Toda cor tem sua magia, qual a sua preferida? Misturar amor e alegria, faz a vida colorida Deu laranja lá no pé do quintal, acho a cor do seu bigode legal Quem já viu como é vermelho, o olho de todo coelho? Eu quando me envergonho também, violeta floresceu no jardim Preto e branco pra pintar um pinguim Cada tom da natureza e sua estupenda paleta sem fim Tchau